É normal errar. Todo mundo tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Eu acho que isso é uma das coisas também pra se evitar nessa coisa desse cancelamento. Porque o que acontece muito no cancelamento é o ódio, sabe? Generalizado, assim. É a energia do ódio mesmo. Que é uma energia muito baixa, assim. Ela é muito forte, mas é uma energia muito baixa. E aí quando se junta, parece um bando de piranha, assim. Cai uma gota de sangue. É muito louco isso. É muito triste. Porque o cancelamento, ele parte de algo muito covarde. Que é simplesmente você, do seu sofá, fazer isso aqui, né? Um compartilhamento do mal por um assunto que você nem entendeu direito o que é. Mas você também quer fazer aquilo. Você vai no seu sofá de forma anônima, né? Só que são milhares de pessoas fazendo isso. E isso tem a ver com você estar frustrado na sua própria vida e descontar em outra coisa. Você ser tomado por essa energia mesmo. Que é uma coisa muito ruim. E é isso. E quando você vê, enfim.